Coitado Não se esqueça que no final de tudo Quem vive de putaria leva a fama de chifrudo Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só lance É o pente, 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 é o pente Defender a mulherada e dando sequência do pente É o pente, é o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente É fia, uma dourada, o nome sequência do peixe Coitado, se acha muito macho Sou eu quem te esculacho Se faço de capaço, se acha um bicho Nem era tudo aquilo que contava meus amigos Eu sempre te defino um desanimador Repotente e arrogante, não serve tamante